Música Vamos aqui falar um bocadinho sobre a PS2 Como já muita gente sabe a PS2 são jogos enormes pois usa CDs e DVDs e mesmo DVDs de 9 GB Portanto a minha dica de hoje o que é que eu tenho aqui para vocês para a PS2 Bom, se repararem tenho ali dois jogos repetidos porque eu ainda só meti aqui dois jogos meus para testar Antes de fazer este vídeo Então temos este aqui que não tem qualquer tipo de indicação e este Portanto, o que é que se passa aqui? Edit Game Metadata E isto é o Burnout3Takedown.iso Este Burnout é o Burnout3-TakedownUSA.chd Ou seja, da mesma maneira que vocês colocam jogos de Dreamcast em CHD para não terem dummy files A PS2 é exatamente a mesma coisa Vamos ver Clicando no F1 E agora Vindo às ROMs PS2 Escolhendo View com Detalhes E temos aqui o Burnout3-TakedownUSA.iso 2 GB e 700 GB E logo por baixo está o Burnout3-CHD 1 GB e 800 GB Portanto, só neste jogo estamos a poupar 900 MB E há jogos onde chegamos a poupar 1 GB e qualquer coisa Vejam aqui estes CDs que eu coloquei Afinal, coloquei mais do que 2 Eu meti o Gradius Que é uma ISO De 700 MB Mas em CHD tem 367 MB E o outro a seguir tem 305 MB E o Grandia 2 tem só 981 MB Portanto, o que é que eu vos quero dizer com isto? Bom, eu quero vos dizer que é possível fazer um ROMset de PS2 Mais ou menos decente com alguns jogos bacanuxos Abaixo dos 200 GB Portanto, este ROMset que está aqui tem 115 GB E eu vou substituir este ROMset por jogos em CHD Porque vão ocupar muito menos espaço Isto é a dica que eu vos quero dar Portanto, vamos lá fazer um corte nisto E mostrar como é que ficou isto Com CHDs Ora, para vocês Isto foi um pequeno corte Para mim Foram Dois dias de trabalho Então Depois de vos ter mostrado Que o CHD Era de facto A grande maneira de usarem os jogos Eu já fiz O ROMset Todo em CHD E este ROMset São só 86 jogos Porque aí Bom O ROMset completo da PS2 Tem milhares de jogos Mais de 3 mil Eu tenho para uns 600 jogos Na minha coleção De PS2 E portanto Os jogos que estão aqui São alguns jogos que eu tenho selados Apesar que já terminei a Dark Cloud 2 É um grande RPG Tenho este selado e tenho aberto Por exemplo, aqui o Infinity World Tenho selado Portanto, nunca iria jogar ao jogo Decidi metê-lo aqui para experimentar o jogo Este aqui já o terminei umas 5 vezes na PS2 Portanto, fica aqui Nunca sabe onde é que eu posso voltar Até estar a terminar isto E meti algumas relíquias aqui no God Hand Este também tenho selado Mas joguei na altura Que tinha a PS2 crackada Temos aqui muito jogo bom A maioria dos jogos são RPGs É o género de jogos que eu gosto de jogar Temos álbums de ação Temos Onimusha 3 e por aí fora Portanto, aqui nos Otake E970 A emulação da PS2 Está um bocado longe de ser perfeita Portanto, vou mostrar-vos aqui as minhas definições As melhores definições que eu encontrei Portanto, temos duas opções É usar esta opção Isto no Auto Forçar 4x3 que é para não deixar de maneira nenhuma Isto fazer 16x9 Porque a PS2 não fazia 16x9 verdadeiro Temos os gráficos é o Vulkan Para dar menos quebras E o Rendering Resolution só uma vez Embora que aumentando isto para duas vezes Não piora muito Mas como isto já tem quebras de origem Decidi não aumentar O V5 funciona apesar de estar no Auto E esta opção fantástica Isto estava no Auto Mas eu depois de ativar isto aqui Ou seja, isto é para ativarmos Quando temos um Quad Core ou mais Isto resulta espetacularmente bem Isto fica bastante mais rápido Whitescreen Patches Off A gente não quer Whitescreen nem por nada E Vamos ver aqui o Flatout 2 Porquê? Porque é um jogo bem rápido de lançar E é um jogo que Tem muitos carros ao mesmo tempo no ecrã E portanto tem quebras PS2 arranca 50 FPS É a Biospaul Depois quando o jogo começa a dar Se o jogo for americano Passa para 60 Como vocês viram ali 60 FPS E muito surpreendido Fiquei com a qualidade da emulação Da PS2 aqui No Batocera Pensei que isto estivesse muito pior E afinal Isto está bom Start Vamos passar o vídeo à frente Lá está Se vocês não tiverem Vulcan Vão ter mais quebras Do que aquilo que vão ver aqui Mesmo que Tenham uma máquina Decente O Vulcan é Incrivelmente necessário Para tudo O que é PS2 para cima Portanto Forest E vamos aqui A esta Vamos com este carro Os loads estão bastante mais rápidos Do que na PS2 original Já era de prever Bora vamos a isto Atenção ali ao contador de frames Estão a ver aquilo a baixar Vai até aos 40 e tal Conforme o número de carros Que existir no ecrã E pronto Os gajos já me lixaram Agora estou sozinho A frame rate vai recuperar Um bocado Olha cá Lixaram-me Lixaram-me Fiquem talando no cenário Portanto estão a ver A frame rate não é constante Por isso é que ter uma máquina mais potente De CPU Tipo um i7 Ou ter uma gráfica mais potente do que esta Tipo 4GB de RAM Ou 6GB de RAM Já faz uma boa diferença Para a emulação A emulação da PS2 Da Xbox E mesmo da Game Club Ai Toma lá Vai Portanto A emulação não é perfeita Conforme os jogos que vocês vão colocando Conforme o número de quebras Este jogo eu coloquei Porque é um jogo bastante fácil de ver as quebras Por exemplo estou a jogar sem mais ninguém no ecrã 60 Aparecem os inimigos Isto começa logo aí por aqui abaixo O God of War 2 É basicamente a mesma coisa Estamos sozinho nos ecrãs Está-se bem Vem 5 ou 6 inimigos de uma só vez Já era a frame rate Já está nos pontos Portanto Como dá para perceber Isto até é bastante jogável aqui Mas não é perfeito E isto que eu vos mostrei É o flat out E antes de eu ter aquela opção Dos mais do que 3 cores ativa Isto caía para aí em média Mesmo quando eu estava sozinho Caía para 55 E passou Portanto isto ganhou Pai umas Entre 5 a 10 frames Por eu ter ativado aquela opção Temos aqui mais jogos Por exemplo Estes não dão quebras Grádeos O GTA O GTA dá umas quebras Por causa de ser mundo aberto Mas o GTA demora Bola dá tempo a arrancar Até Ter tanta conversa Portanto Basicamente era isto Só para vos mostrar isto Estes jogos aqui Tipo Makai Kingdom Para o que interessa Isto tem quebras ou não E devido que tenha Porque estes jogos São de estratégia Os jogos de corridas E de ação Por aí Dura Tipo Onimusha 3 As quebras já fazem Algum impacto De resto De resto Por exemplo Vou mostrar aqui O Redan 3 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 Se eu tivesse um PC mais potente, metia a resolução da PS2 a duas vezes ou três vezes e isto já ficava um show. Mas, neste PC, para já, é o que tenho. Start. E, como estão a ver, isto até agora não mexeu das 60. Ou seja, este jogo, se calhar, até funciona com a resolução a duas vezes sem dar quebras. Portanto, isto varia de jogo para jogo. Ou seja, se eu quiser configurar jogo a jogo, posso ir configurar jogo a jogo. Estão a ver? Este está logo nas 60 FPS, porquê? Deu ali uma quebra de load. Mas, de resto, está nos 60 porque isto é um jogo que não tem impacto gráfico quase nenhum. Porquê? Porque é um jogo que é on rails. Ou seja, isto já está pré-definido que vai seguir este caminho. Os gráficos 3D não estão a ser desenhados constantemente de todos os lados do ecrã. Este aqui, os gráficos já cá estão e vão aparecendo e mais nada. Este jogo é muito lento comparado com a máquina de salão de jogos. E, se vocês virem, isto está só com os 16 milissegundos de frame para frame. Então, teve várias explosões e não teve quebras de frames. Portanto, vou sair. Isto é o estado da emulação da PS2. Que é muito bom. E, muito sinceramente, tenho pena que os jogos 3D complexos não funcionem top, top, top neste PC. Mas, esta build que eu estou a fazer há de se funcionar também no outro PC, onde irá funcionar bem melhor. Portanto, meus amigos, vemos-nos no próximo vídeo.